Hoje trago-vos um caso de tratamento de enjôos durante a gravidez. Os enjôos são um problema muito comum durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre. O caso que eu vos trago hoje, no entanto, é um caso particularmente difícil que me surgiu há uns anos. Falávamos aqui de uma paciente de 32 anos, que já estava na segunda gravidez, mas nesta gravidez estava a ter um problema gigante com os enjôos. Ela estava a entrar no segundo mês de gravidez e estava prestes a ser internada porque estava a perder peso em vez de ganhar peso com a gravidez. Ela já estava a tomar medicação, mas mesmo assim não conseguia comer. Na primeira sessão eu tentei o tratamento que uso normalmente nestes casos, que é unicamente o seio do pericárdio, bilateral. Ela teve algumas melhorias durante a sessão, mas ao fim de algumas horas já estava novamente com enjôos. Então eu decidi avançar para um tratamento um pouco mais radical, combinando pontos da contretongue com pontos do clássico. Então, qual foi a minha abordagem? Comecei com o 36 do estômago e juntei os pontos 88.01, 88.02 e 88.03. Além desses na perna, fiz ainda os três amarelos. Porquê da escolha destes pontos? Ora, primeiro que tudo o enjôo, na maioria dos casos falamos de uma inversão do movimento do estômago, daí usar o 36 do estômago para regular este movimento. Os pontos 88.01, 2 e 3 vão representar toda a zona epigástrica e ajudar a controlar aquele movimento do enjôo e do refluxo. E os três amarelos vão controlar o movimento de madeira, que muitas vezes vai invadir o estômago e provocar esta sensação de náusea. Além destes pontos, nos braços juntei ainda o 6 do pericário, com a sua indicação clássica de tratamento de náusea e enjôo, e o lingú, ou 22.05, que é um ponto que vai trabalhar o movimento do desci e, ao mesmo tempo, vai regularizar o estômago. Uso também este caso para vos falar um pouco da segurança da acupuntura na gravidez. Tenho muitos alunos e muitos colegas que muitas vezes me perguntam, podemos tratar pacientes grávidos? E a resposta é sim. A acupuntura é segura na gravidez. Há, no entanto, alguns pontos que devemos ter cuidado, toda a gente já os conhece de certeza, das recomendações que tivemos durante o curso e de todos os livros que lemos. Podem ver, no entanto, que eu usei aqui o 36 do estômago, que muitas vezes é um ponto desaconselhado na gravidez, e o próprio lingú, pela sua proximidade ao 4 do intestino grosso, é um ponto que muitas vezes deixa colegas inseguros se o poderão usar ou não. No entanto, se usarmos estes pontos sem uma estimulação forte, ou seja, apenas colocar a agulha e deixá-la lá, não vamos fazer eletroestimulação, não vamos fazer moxa, não vamos fazer estimulação forte com as mãos, é perfeitamente seguro durante a gravidez. Após este tratamento, os enjôos reduziram muito significativamente, inclusive a paciente disse que já saiu com fome da sessão, que era algo que ela não tinha há muito tempo, e passou a conseguir comer normalmente. Os enjôos começavam a voltar ao fim de 4 ou 5 dias, então mantivemos este tratamento uma vez por semana, durante os 2 meses seguintes, até que a paciente saiu da fase em que tinha enjôos e não precisou de mais tratamentos. Se gostam deste género de conteúdo, não se esqueçam de fazer like no vídeo e seguir o canal, ajuda ao crescimento da nossa comunidade e faz com que os vídeos cheguem a vocês em primeira mão. E também, se estão interessados em aprender a acupuntura do método do equilíbrio, podem seguir o link que está na descrição do vídeo, onde poderão ver o curso que eu estou a oferecer de tratamento da dor usando o método do equilíbrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho